Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagesaereas.com.br No dia de hoje, dia 9 de fevereiro de 2021, eu venho aqui te trazer as melhores ofertas de passagens aéreas totalmente pra você. Hoje temos passagens com desconto muito legal da Latam, com passagens aéreas ida e volta a partir de R$ 242. Fica comigo que eu vou te passar todas essas informações em tempo real pra você. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassagesaereas.com.br, se inscreva agora, porque todos os dias eu estou aqui em tempo real te passando com exclusividade as melhores ofertas. Além disso, eu também tenho um curso que é o Milheiro Profissional, tá com 90% de desconto e é o segundo link na descrição do YouTube, vale a pena conferir, ok? Dito isso, a primeira coisa que você deve fazer todos os dias é acessar o meu site, o meu blog, descontopassagesaereas.com.br. É nesse site que eu sempre coloco essas informações pra você, tudo que tem no site tem no YouTube também, tá bom? Então é muito tranquilo aí, muito fácil de você verificar essas promoções. Vamos clicar aqui nessa promoção da Latam. Latam que tá fazendo um excelente trabalho. Essa semana temos algumas ofertas, né? Tanto da Gol ou da Azul também, mas a Latam vem se destacando, principalmente no dia de hoje. É mais de 70% de desconto que você vai encontrar, tá? Pra alguns destinos, é claro. E passagens aéreas muito baratas, no caso, para Salvador, Porto Seguro, Aracaju, Floripa, Porto Alegre, Rio de Janeiro e muito mais. Pra você ver todas essas promoções, é só você clicar no primeiro link na descrição do YouTube, tá bom? Então você vai cair nessa página aqui comigo, onde tem essas promoções, e eu já deixei tudo separado, tudo compilado pra você, só de fato você pegar a promoção. Temos saindo de Curitiba, de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, Belém, Goiânia, Cuiabá, Vitória, Floripa, Navegantes, Campo Grande e Manaus. Todos com preço bem abaixo da tabela. Preço bom pra você comprar aí sem problema nenhum e com muita facilidade, tá? Pra você verificar essas promoções, é muito simples. É só você clicar no clique aqui, tá? Que você vai ser redirecionado aí, no caso, pra página da ViajaNet. A ViajaNet que é um bom site pra você fazer buscas de passagens aéreas. É muito fácil trabalhar na ViajaNet. O que eu mais gosto aqui é que ele já coloca, né, pra gente. Olha só, aqui você pode até ver, olha, no título, até 65% de desconto. Você coloca aqui a sua cidade, tá? De origem. E aqui ele já te passa alguns preços e também a porcentagem de desconto, tá? Então, por isso que é muito legal olhar na Latam. Pessoal, outra dica da Latam também, que é muito importante, é que você baixe o aplicativo. Num aplicativo, geralmente, tem preços ainda melhores do que no computador, tá? Então, vale muito a pena, assim, você ver no aplicativo também e fazer a compra pelo aplicativo, se possível, tá bom? Pessoal, não vou me estender muito nesse vídeo. Latam com preços bons. Temos a promoção da Gol também, a partir de 72 reais, que tá valendo muito a pena também. Eu vou deixar aí no YouTube pra vocês verem também. E é isso, pessoal. Outra coisa muito interessante aqui no site é que você pode participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui em comunidade, olha. Comunidade, e aí é um fórum de viagens, tá, pessoal? Onde você pode colocar várias coisas, pode colocar suas dúvidas, relatar suas viagens e muito mais. Vale muito a pena e é isso aí que tá valendo muito a pena nos dias de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de forma alguma de se inscrever no canal do Desconto Passagens Aéreas e a gente se vê amanhã com mais dicas de passagens aéreas promocionais. Combinado? Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintal